Sobreviver, Pietro Costa Flutuação na pista de hormônios relapsos, bandas que tocam em ritmos desvairados. A dona daquele rebolado deixou o rapaz inconformado. À vista, assaz desconfortável, batom sexy avermelhado, mini saia estilo despojado. Sentiu-se, assim intimado, a chegar e dar um intimado. Se usa roupas curtas, sequer pressa pra ficar de pé. Se sozinha na balada, mal intencionada mulher, se opina em temas masculinos, uma encalhada qualquer. São lobisomens oivando grunhidos, bradando mimetismos sexistas, machistas, contrários às leis da vida. Profanando corpos e biografias de olhares cegos e fundamentalistas. Ex-teleonatários de horas afetivas, criminosos acobertados pela hipocrisia. Mulheres diminuídas a itens de cardápio. A mídia que subsidia clichês ultrapassados. A fala intimidatória que reprime a liberdade. A dor que castiga expressões de feminalidade. A escuta sonegada. Como capricho e futilidade, é sobreviver na guarda da sagrada privacidade. A liberdade é invenção feminina. Candura, respeito, vigor, empatia. Não rima com hipocrisia e posse. O machismo é escárnio e morte. A lua se torna fel. Na virulência possessiva, policiamento que fulmina o gozo da autonomia, matando a autoestima. Em disparos de misoginia, é sobrevestir o que lhe aprovér e não ter vergonha de ser mulher. Olhar o espelho sem culpa ou dor. Abrigar no seio a totalidade do amor. É sobre o artifício da violência linguística. Das palavras que não deixam marcas físicas. Halo de impunidade a aprofundar feridas. A manifestação de um nocivo paradigma. É sobre o pertencer a si mesma. É sobre cultuar a própria beleza. Contrapor apatia com resiliência. Decidir o que vale ou não a pena. E dar a luz a delicados poemas. Ser plena. Viver a própria lenda transcendental. Acima de modas e de esquemas, afinal. Estereótipos formam a violência. Pietro Costa Tcialista Cripo Tcialista Cripo